A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratal, melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! Preservativos Blotex, Atitude SX e Pitu! Viva a resenha, se beber não dirija! Moção! Aí dentro! Lá 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 lá! Moção está no ar! A puleagem vai começar! Lá 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Olha! Semana grande, bom tempo a descer, que a medida é toda fofa! Eu quero o réu estrago, pense! Programa de hoje, tem só o vídeo da pipoca pra você que tá negociando vaga com flamelinha! E hoje, hoje tem mais uma estreia na maior rede de humor do Brasil! Sejam bem-vindos todos em Saquarema! Saquarema do meu Rio de Janeiro, região dos lagos! Saquarema do meu Rio de Janeiro, é serra mais flame, pense! Pense numa terra abençoada! É a beleza que Deus deu, abraçando ele! Nosso diretor, Cléber Pereira, o resto é besteira! Alô, alô, Nilson Júnior, homem que nunca morreu, nem que inveja de quem morre! Alô, Paulo Taborda, potência psicológica, nuclear e pélvica! E Amanda Mota, mulher que manda em tudo e olha a boca do cofre! Todos que fazem parte da Serra, mais M92,1! Agora, eu tô aqui todo dia! Alô, Saquarema! Alô, região dos lagos do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos! Mande sua mensagem de áudio, mande agora, cê pode reclamar no Procon! Cê pode fazer pergunta no Moção Responde! Cê pode participar do Alô do Zap com um elogio, só o filé pra você! Mande áudio, mande áudio aqui no 85DDD! 9984-6969! E começando com mensagem impactante pro seu Mindset! Colt Fuleiragem! Me siga no Instagram, arroba Colt Fuleiragem! Me sange pra deixar você daquele jeito altamente, Marromeno! Seja humilde! Deixe o fracasso subir pra sua cabeça! Seu único... Seu único plano que dará certo é o plano funerário! Seu marido! Não questione o seu valor! Você não vale nada! Hashtag Gratidão é Maiegues! Hashtag O Mundo é dos Liso! Presta atenção se não presta! Compre meu livro Como Quebrar em Sete Dias! É o Colt Fuleiragem impactando pessoas! É hora de esquecer dos erros do passado e começar a pensar nos erros do futuro! Jau, au, 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 Moção! O fenômeno está no ar Na cama, com Moção A ouvinte Larissa Guedes de Natal mandou a seguinte pergunta Moção, meu marido sempre quer lanchar na hora H, o que faço? Fia, peça pra ele fazer a posição trem da alegria E na hora de engatar o vagão, aí cê fica cantando Tchô, 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 chocolate Aí mostra a Blotex de morango com chocolate Aí ele vai noidar o cabeção, pês? Menino, é tudo que haverá É isso aí, é Blotex morango com chocolate Blotex tá sempre inovando pra que você e seu parceiro tenham uma experiência inesquecível e com segurança Na hora de dar aquelas beijadas no clima romântico, surpreenda com a exclusiva Blotex Morango com Chocolate. Uma camisinha de sabor e aroma exclusivo que tem tudo a ver com amor. Nossa! Experimente Blotex Morango com Chocolate. Vai mudar sua relação com a camisinha. Blotex, a atitude é sexo. Verdade! O São Notícias! Notícias para mudar a sua vida, atenção, só tem aqui. Aqui é potência. Chegando notícias, catraio! Invento e Sangalo diz que já brigou por marca de batom na camisinha do marido. Mas se a marca de batom fosse na cueca dele, aí ela sabia que era só uma amizade com o Anan. As vezes ali na Gol, né, tem aquelas aninha Francisca, aquelas, ela vem, oi, como é que tá? E dá um beijinho, pronto, é até explicado, né? É verdade. Mais uma, catraio! Médicos afirmam que ouvir música pode curar a depressão. Cê conhece? Ó, meu vizinho, coloca umas músicas que até eu fico com saudade da ex dele. Pense! Experimenta o monstro! Porque ninguém pode falar da minha vida, porque ninguém paga minhas contas, inclusive, nem eu posso falar. Eu também tô pagando. Isso, cara! É por isso que eu só confio nos portos SB! Aqui se abastece tranquilo a melhor gasolina do Brasil, gasolina combustível de qualidade, todo ano é premiado a rede de portos SB. Abasteça lá a saúde do motor do seu veículo, da sua moto, abasteça nos portos SB. Nesse cê pode confiar. Se abastece, roda tranquilo, não tem negócio de gasolina batizada, negócio de motor enguiando. Gasolina primeira de luxo é nos portos SB. Abasteça lá a confiança em todo lugar! Eu vou ligar agora pra Jameire. Eu vou dizer, eu vou auxílio espiritual pros animais que a gente trabalha, e o cachorro dela tá aqui na mesa, né? Ele tá através do medo, né? Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver, né, Célia? Ele vai mandar uma mensagem pra ela, né? Porque muita gente troca de roupa na frente do cachorro. Alô! Alô, Jameire? É! A gente é aqui do Alain Peck, e a gente trabalha com mensagens animais, e a gente recebeu uma mensagem que a senhora tinha maltratado esse seu cachorro, entendeu? Quem ligou isso foi errado, que eu nunca matassei não. Ó, inclusive, esse cachorro já passou fome, sede, e foi até apelidado pela senhora. Eu não sei dizer, porque eu nunca maltratei ele, é um cachorro que era estimado da família, e como é que eu nunca maltratei, e como é que vai acontecer um negócio desse? Ó, pois ele tá dizendo aqui, ó, incorporado no médium, escuta aí, ó. Ó, ele tá dizendo que muitas vezes você trocou de roupa, ficou nua na frente dele. Ó, ó, maiôia, pelo amor de Deus. E ele morreu de susto, porque tu é muito mal feita. Ah, tu má no c***, seu fresco. Eu sou aqui do Santo Espírita, viu? Só problema, pode ser até do inferno. Seu cachorro é das trevas, viu? Pode ser até do inferno. Homem, 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 homem. Alô? E a alma do cachorro de janeiro disse que tu passou carrapato pra ele. Ó, e pega esse cachorro aí, e fina o seu c***, filho de c***, vai ligar pra c***, e pariu, corno safado. Vagabundo, cachorro safado, eu vou dar parte de você, que eu já sei o número do telefone da onde vem, viu, vagabundo? Tu é muito viraleta, viu? Você, gaiudo safado. Tu já engatou enquanto tava no cio? Não, dá dor de c***, safado. Gaiudo, mamãe. E aí, engatou? Ela não tá dizendo que o gai dele é grande? É, agora. Eu tô ligado no programa do Música. O Pernodelo está no hora. Pulsão Notícias. Mais notícias e informação chegando. O programa tem a notícia e informação importante para mudar a sua vida. Nossa, que forte. A cunha. Em Nova York, mulher tenta quebrar recorde de mais obesa do mundo. É, diz que ela come tudo o que quer. E quando chega alguém pra falar do peso dela, ela come essa pessoa também. Os colegas tu tá escomendo das minhas camisetas. Ixi, vai. Deus é a mais última de hoje, catrinha. Luísa Brunet revela que está há dois anos sem beijo na boca e sexo. Ixi, vai. O bom de ela estar nessa seca é que não aparece um mosquito da dengue perto dela. Moção Responde. Faça a sua pergunta que eu respondo na hora. Mande pra cá a sua pergunta aqui no 85DDD. 9984-6969. Vamos ver as perguntas que estão chegando. Vai, chama. Aqui é a Amanda. Eu queria uma opinião sua, viu? Eu já vivo com o meu namorado já há nove anos e ele não quer casar comigo. O que que eu faço? Manda um alô aí pra ele. O nome dele é Luciano. Ah, Maria, esse relacionamento é muito recente, filha. Nove aninho, tu já quer casar, né? Oi, não apresse Luciano, não. Porque do jeito que tu é afobada, ansiosa, daqui a pouco vai querer conhecer até a família do pobre. Calma. Aproveita o namoro, espere mais um pedacinho, que daqui uns 10 anos tu casa. Separa e vive feliz pra sempre. Destruíram o jumento, o cavalo, o burro. Agora estamos tocando boi de montagem de moto. Na minha cidade, no Nordeste inteiro, né? Estamos fazendo isso. Agora ninguém usa mais cavalo pra correr atrás de boi, não. Toca boiada de moto. Pode dar, olha, coisa de louco isso, né? Ah, potência, são os novos tempos. Depois do motoboy, inventaram o motoboy. Que é a mistura da rapidez do motoboy com a tecnologia de ponta do boi. Eles entregam chifre na tua casa. Se minha vida fosse um videogame Nintendo... Já tava na hora de tirar o cartucho e soprar. Oh! É o novo! Tá derrubado, hein? O senhor conhece as frases do amor. Olha, o senhor é chegado a uma resenha assim, né? Vai logo, carnice! Você dá valor à resenha? Pois entre no Facebook da Pitu, entre lá e todo dia eu entro. Você tá no Facebook? É pra entrar, entra aí! Facebook.com.br Pitu E faixa pra que você também, da nação pituzora! Eu vou ligar pra Ivada conhecida como Jereba. Jereba! Eu vou dizer que os índios tão sem terra e vão precisar morar na casa dela. Aí é! Mamãe era índia, sabia? É, era. Uma peba de calcaia. De calcaia, né? Homem, homem. Alô? Alô! Aivalda, tá falando? Isso, eu não mesmo. Dona Ivalda, a gente é aqui da tribo leiteira e a Nomame. E a senhora se inscreveu no projeto de adoção de índio e a gente quer saber quantos índios pode mandar aí pra casa da senhora. Mandar o quê? Mandar os índios, que a senhora se inscreveu no projeto de adoção de índios? Não, eu nunca fiz isso. Sim, mas a gente tá fazendo um levantamento, Dona Ivalda. Quantos quartos teria pra botar esses índios? Não tem nenhum quarto, sim. Sim, mas aí onde é que a senhora ia colocar eles? Que eles estão acostumados com conforto, né? A senhora tinha como ser desse seu quarto? Não, mas eu não quero. Porque aqui tem uma pessoa assim que usa meu celular, quem sabe, às vezes sem saber fez alguma coisa aí. Entendeu? Que tem um rapazinho assim. Foi justamente esse rapazinho que disse que você era conhecida por Jereba, né? Sim, Jereba tá aí, mas você não? E o cacique até disse, eu só vou pra casa de Jereba. Eu que te repreendo, Satanás. Sai da minha vida quem não presta, sai. Jereba. Tá abusando pro quê, hein? Pai, que não grita não, viu? Eu grito mesmo, que eu na minha casa posso gritar. Foi grito em cima da Jereba? A Jereba tá no cacique da sua mãe. Jereba tá atrás de tu, sabia? Mas sai de lascar, porra. Que escondeu Jereba, foi? Jereba tá aí no cacique seu. Eu vou aí, pão, ver Jereba não tá aí. Vem, achei que eu tenho medo, é? Ah, você tá com medo, então eu não vou mais, não. Tá falando é com homem, porra, não é com cabra fraco, não. Tá pensando o quê? Tô pensando que Jereba tá te cutucando por trás. Ai, que lascar, porra. Eu tô achando que Jereba tá te cutucando por trás. A Hora do Moção Gravei por áudio no 85DDD. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vai, Acunha. Moção, aqui é a Geldison. Falando aqui de Marabá, Moção. Abraço aí a todos vocês do programa A Hora do Moção. Acompanho você desde lá de trás, viu, Moção? Aquele abraço. Vai quieto, minha portinha. Esse é a Geldison, é mais fácil que Macaulay Culkin. Ai, ai, ai. Esse é o nome a Geldison, a Geldison. O homem mais feliz que mosquito em Pereba. Queira mais potência. Olá, Moção. Aqui é Márcia de Parnamirim. Manda um alô pra mim aí. Cheiro, macinha, Parnamirim, trampolim da vitória. Mulher que trabalha mais que o cozinheiro do pagodeiro Péricles. Alô, Moção. Aqui é doutor Ivanildo, paraibano que mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Manda um alô aí pra nós aí. Você é meu parceiro dos meus plantões. Com você é que eu tiro a maioria dos meus estresses dando risada. Um abraço a todos. Valeu, doutor, abraçando a todos os plantonistas do Brasil. Enfermeiros, médicos, todo mundo que trabalha de plantão. Brincado, ele que é coach de vendedor de pendrive do amado Batista. Faz selfie, sequestro, relâmpago e administrador do grupo. Tô nem aí, bebê. Moção. Olha, eu até perdi as esperanças. Eu te mando mensagem todos os dias, mas não sai pra mim, viu? Silena de Osasco. Silena, tá no ar, Silena. É só mandar que sai, sua príncipa, Silena. Você é mais linda do que aquelas frigideiras de teflon que não gruda a óleo. Isso aí, cara. Aí, Moção Potência. Silena, mando alô aqui pra galera do CEDA, aqui em Recife, Pernambuco, aqui. A galera do Inhame, que tá falando aqui é o Neto, caminhoneiro. Chama, chama, chama. Fora Neto, caminhoneiro, chama do Inhame, chama, chama. Ele que tá se sentindo mais inútil que legenda em filme pornô. No Brasil, é só moção. Ficadinha, promoção. Chama, chama. É tudo na vida. Tem um começo, um meio e um vacilasca. Quando acaba tudo. É por isso que sempre eu tomo um cafézinho maratá. Antes de jogar no vacilasca, cafézinho maratá é palinho de mar, vai dar ânimo, vai você acordar de manhã cedo, aquele cheirinho, café daquele ano. Só toma com leite se quiser, toma ele puro, com açougue, sem açougue, só que escolhe. Maratá tem a linha mais completa. Do jeito que você quiser, a linha que você quiser mais completa do Brasil é maratá. Compre maratá, leve pra casa, aqui em casa. Na empresa também só entra maratá. O cheirinho tá no ar. É superior, é grão selecionado. Já sabe, dia a dia tem que ter a hora do cafézinho maratá. O melhor café que é é! Tem um momento, eu vou ligar pra Romana. Vou dizer que ela foi sorteada pra fazer uma tatuagem íntima, não sabe? Ela é conhecida como piaba. Ela é pegada. Ela é pegada. Ela é pegada. Homem, homem, homem. Alô. Alô. Quem tá falando? A dona Romana, é? Ela mesmo, quem fala? É só boas tatuagens íntimas que a senhora ganhou e tá querendo fazer. Que tatuagem? Eu não sei de nada disso, não. Eu não me conheço, não, meu amigo. Ô. Sai a dessa que eu não me conheço. Eu não sei nem quem é você. Ô. Mas, pelo amor de Deus. Oxe. Vai pra lá com isso. Eu sou de Deus, não sou do inimigo, não. Vai pra lá. Mas, Romana, se eu se inscrevei, foi sorteada. Olha, e se é alguém que tá usando o nome do meu telefone pra fazer essas coisas... Será, hein? Ah, pois, deve procurar outra pessoa, viu? Porque o meu nome nunca foi usado nisso, não, viu? Pois, aqui tá dizendo que a senhora queria tatuar uma piaba na sua perna. Que só cabe uma piaba mesmo. É, é? Ô, Jesus. Mas, pelo amor de Deus, tchau. Olha, o melhor que você faça, vai se entregar pra Jesus. Se converta, você e quem usou o meu nome. É isso, piaba. Ó, piaba é bruta. Ô. Alteno, meni. E fala. Sou eu, Romana, como é que vamos fazer a tatuagem? Vai fazer a tatuagem nessa... Na sua mãe, no seu pai. Vamos que é pra fazer, vagabundo safado. Não tem que fazer não, se é vergonha. Separa os coros, viu? Tchau, tchau. 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 Tchau.